É isso aí, é isso aí, já está valendo já. Certo? Não de Felipe nada, né, velho? É isso aí. Já está valendo, gravando aqui um videozinho aqui de improviso aqui. Acabou de tirar a musiquinha aqui. Vamos divulgar esse violãozinho aqui. ASN3500, baratinho. Você vai encontrar na minha loja virtual, meu sombrasamusic.com.br Beleza? Quem comprou esse violão aqui foi a grande Camila. Eu vou estar levando pra ela daqui a pouquinho lá. Entra no meu site, manda um WhatsApp pra mim. 9472-82488 Acabei de afinar o violão que estava voltando a corda aqui, né? Então você fica desafinado aí na gravação, porque o violão é novo. E as cordas são novas e fica voltando a afinação aí. Esse rapaziada não entende aí, né? Olha, né, Felipe? Já está preparado aí. Vamos lá. O Felipe também comprou meu banjo, né, Felipe? Banjo, laranja, laranja? O presente de Natal vai chegar aí. Você ir comendo seu banjo também. Vamos que vamos? Vai lá. 3, 4 e... Vem comendo seu banjo também. Com você Se o show acabar E mande um recado que eu quero o seu beijo Tanta vez pra voltar Então vem Se eu ganho o meu do seu voto Eu sempre Assim não é o mesmo mais Então vem Se eu ganho o meu do seu voto Eu sempre Assim não é o mesmo mais É isso aí rapaziada Valeu, valeu Beleza? Pra acabar isso aí Tem um breakzinho ré menor com 7 minutos Vou estar passando pra ele aqui Valeu, valeu rapaziada